Vamos ver por que a taxação ajuda, ou barra ajuda os youtubers, tá? É só você pensar o seguinte, tá? Por que os youtubers, por que os maiores youtubers do Brasil, e por que para as lojas de informática, e por que para as fabricantes de hardware dentro do Brasil a taxação era maravilhosa? A taxação era maravilhosa, porque, olha só, vamos lá. Eu vou dar o exemplo da minha empresa, né? Minha empresa deixou de vender, cara, 80% para 90%, vamos colocar aqui, 90% dos computadores de R$2.500 a R$3.500, tá? Quando começou essa parada de AliExpress, a minha empresa deixou... Cara, assim, nós tínhamos uma faixa ali, nós tínhamos, sei lá, R$100, R$200 mil de faturamento, que era só computadores de R$2.500 a R$3.000, os computadores de entrada, né? Cara, quando começou essa brincadeira de AliExpress e comprar kits Ion e tudo mais, cara, caiu 90%. Então, eu, particularmente, dentro da minha empresa, eu perdi, vamos chutar aí, R$150 a R$200 mil por mês de faturamento, tá? Só por causa do AliExpress. E, cara, eu fiz algumas críticas ao AliExpress no passado, fiz, fiz e continuo fazendo. Porque muitas pessoas falam, não, compra, compra que não é taxado. Eu falei, cara, tem chance de ser taxado, a gente precisa ser quantificado isso. Só que o que eu fiz? Eu fui lá, comprei o kitzinho, né? Eu fui lá, comprei o kitzinho, testei o kitzinho com 10 placas de vídeo, eu vi até onde ele levava e falei, olha, esse kitzinho, ele é muito bom até essa placa. E show de bola. E tranquilo, fiz o vídeo e tá tudo certo, né? Enquanto esses outros caras não pesquisam, não comparavam, sabe? Essa parada assim, enquanto tem link comissionado, tá bom pra mim, tá? Mas vamos lá. Por que que para os youtubers que estão no topo e para as lojas de hardware e para as fabricantes de hardware é boa a taxação? Pensa o seguinte, para os caras que estão no topo, eles recebem produto da Asus, eles recebem produto da Oros, eles recebem produto das fabricantes. Essas fabricantes mandam produtos pra esses caras. Só que se tá todo mundo comprando do AliExpress, essas empresas vendem menos no Brasil, eles têm menos grana pra marketing, então eles mandam menos produtos. Quando tá show o AliExpress, entendeu? Ajudou muito, ajudou os youtubers que fazem vídeo de hardware, porque eles começaram a receber muito mais hardware das empresas, porque elas estavam podendo estuprar as pessoas aqui dentro do Brasil com hardware velhos, antigos e de terceira linha, às vezes vendendo por preço super faturado dentro do Brasil, entendeu? Então tinha dinheiro pra ajudar os reviewers, tinha dinheiro pra ajudar os sites de review, como, por exemplo, o Adrena Lula, por exemplo, entendeu? Então, pra esses caras, por que que esses sites são a favores da taxação? Porque pra eles, qualquer coisa que eles fizerem sobre o AliExpress, eles não ganham nada. E qualquer coisa que eles fizerem pra ajudar as fabricantes dentro do Brasil, eles ganham dinheiro de marketing, eles ganham dinheiro de marketing, eles ganham de pé de computador, eles ganham bannerzinho no site deles. Esses dias eu achei muito legal, porque... Esses dias não, né? Faz um tempo atrás, o cara falou assim, A gente não cobra nada pra fazer review. E aí no site do cara tinha um banner da AMD. Não, eu testei essa placa da AMD e mudei a metodologia toda pra fazer com que a AMD ganhasse da Nvidia de graça. Mas o banner que tá ali é pago, daí esse banner é pago. É uma hipocrisia em cima de hipocrisia. Então, o que que acontece? Esses, os youtubers lá, vamos pegar os youtubers. O Fala Galera, o Fala Galera, o Alemãozinho Mal Caráter, o Nariz Esponjoso, né? O Nariz Esponjoso. Tu pega esses caras, tá ligado? Tu pega esses caras ali, pega o Adrena Lula, Adrena Lula, né? Tu pega esses caras, e por que que pra eles... Por que que eles... Tipo assim, eles não falaram nada contra... Porque, olha só, o Lula falou, o Lula falou, ele falou lá, ele tava lá com o William Bonner, ele falou assim, eu vou taxar os sites chineses. E o Bolsonaro falou, não, eu não vou taxar os sites chineses. E aí, o que que esses caras fizeram? Esses caras não falaram assim, galera, vamos votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai taxar os sites chineses. Eles não tão nem aí, irmão. O Fala Galera já tá multimilionário, irmão. Fala Galera já tá multimilionário. Taxar ou não taxar o AliExpress, tu acha que ele tá peidando? Porra, cara, o que esse cara ganha de dois fabricantes é mais do que eu ganho no ano inteiro, cara, porque ele ganha num mês. O Alemãozinho Mal Caráter. O Alemãozinho Mal Caráter tá aí, cara. Casa, carro, o cara tá multimilionário. O que eu demorei mais de 10 anos trabalhando e vendendo computador, o cara ganha em dois anos vendendo o RX 580 refurbixendo pra vocês. O cara tá bem, irmão. A Adrenalula, a Adrenalula tá de boa, irmão. Pra todos esses caras, pros caras que estão no topo da pirâmide alimentar do hardware dentro do Brasil hoje, todos esses caras, tá maravilhoso. Por quê? Perderam a micharia que eles ganhavam de comissão do AliExpress ali, e o Adrenalula nem ganhava isso. E o que acontece? Marketing das fabricantes dentro do Brasil. Eu queria tá ganhando marketing das fabricantes dentro do Brasil, mas sem fazer nada de filha da putagem com o meu público. Sacou qual é que era? Então, tipo, aí tu olha ali, os caras falam assim, Ah, o Fala Galera fez um vídeo falando da taxação, não sei o quê, porque o... Ai, eu não vou falar nada sobre isso porque o meu canal não é de política. Cara, o teu canal não é de política. Mas, quando você tem duas opções, a primeira opção, falou em rede nacional, pra dezenas de milhões de pessoas, vou taxar o AliExpress, né? E a segunda opção falou, Não vou taxar, né? Não vou taxar o AliExpress. Você tem essas duas opções. Quando você tem essas duas opções, você não precisa gostar de um, você não precisa gostar de outro, mas você fala assim, Cara, eu vou atrás do cara que falou que não vai taxar. Entendeu? E pronto. Mas não. Como eles estão no topo da pirâmide, se taxar ou não taxar, eles vão ganhar dinheiro igual, irmão. Se taxar o AliExpress, eles ganham mais verba de fabricante. E se não taxar o AliExpress, eles continuam vendendo RX 580 Refurbish pra vocês. Jogar em 720p. Então, pra eles tá maravilhoso, cara. Pra eles tanto... Pra quem tá no topo, tanto fez como tanto faz. Aí depois eles vêm com aqueles videozinhos, dois anos depois do ocorrido, dois anos depois do ocorrido, os caras vêm com o videozinho. Não. Pera aí. Veja bem, eu sempre fui a favor do livre mercado. Eu sempre fui a favor do não sei o que lá. Cara, vocês não notam. Vocês... É que muitos de vocês... O grande problema é que muitos de vocês são muito jovens ainda. Eu converso com... Cara, eu converso com qualquer pessoa, sobre qualquer coisa. Eu noto na hora que o cara é estelionatário. Eu noto na hora que o cara é filho da puta. Vocês não conseguem sentir isso nos vídeos? Eu sei que muitos de vocês... Quem tem mais de 30, 40 anos, deve de saber isso perfeitamente. Mas essa gurizada mais jovem, essa gurizada mais jovem, eles não conseguem enxergar isso. Eles caem no conto dessa galera. Então vem a galera e fala assim, não galera, eu sou contra a taxação. Falou alguma coisa antes? Falou alguma coisa lá atrás ou não? Falou só agora que tá todo mundo se fudendo? Se não falou lá atrás, é filho da puta. Ponto final. É filho da puta, merece o desprezo. Só que sabe o que acontece? Amanhã um filho da puta desse acha um computador no lixo? Fala, galera. Fala, galera. Olha o que eu achei no lixo aqui. O cu da tua mãe. E a galera vai lá. Like, comentário. Meu Deus, olha. Ai, cara, será que eu vou achar amanhã no lixo um Mac de Retina 4K também? Será que amanhã eu vou... Será que é... E aí que eu falo... E aí que eu falo pra vocês? E aí que eu falo pra vocês? Por que meus vídeos mostrando 2 mil benchmarks não dão views? Sabe por quê? Porque ele vende... Porque ele vende dados, números, fatos. Tu sabe o que é a coisa mais fácil de vender dentro do Brasil hoje? Qual é a coisa mais fácil de vender dentro do Brasil? Hã? Você sabe. Você sabe. Primeiro lugar. Esperança. Então, o cara, ele tem a esperança de achar um computador no lixo. Ele tem a esperança de comprar no leilão da Receita Federal um Mac 4K de Retina por 500 reais. E aí o melhor de tudo... Sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo é... O melhor de tudo é... Você comprou o Mac de Retina 4K num leilão da Receita Federal. Né? E com um pingo de solda eu achei onde é que era o problema. Paguei 600, vendi por 12 mil e ganhei 15 mil em 40 minutos. Você já ouviram coisas parecidas como essa? Você já ouviram coisas parecidas como essa? Achei um computador no lixo. E com um conhecimento que eu tenho. Eu consegui magicamente, graças aos deuses. Eu consegui colocar esse meu conhecimento, pinguei um pingo de solda, troquei um pente de memória, gastei 400 pila e vendi por 8 mil reais o computador e ganhei, sei lá, 7 mil em duas horas de trabalho. Sabe como que você pode... Sabe como que você pode... Sabe como que você pode adquirir esse conhecimento? Comprando meu curso de soldagem de computadores. Uou, cara! Meu Deus, velho! Agora eu vou virar um técnico de informática, cara! Olhando seu curso de eletropenetração. Uou, cara! Mãe, é! Quero fazer um curso, mãe! Curso de quê? Curso de esperança. Curso de estelionato. Só que a galera vai comprar. A galera vai comprar. A galera vai comprar. A galera vai... A galera vai achar computadores no lixo e vai arrumar com um pingo de solda e vai vender por um milhão de bilhões e trilhões. Tá ligado? E vocês vão ser multibilionários, cara. Olha, uma olhando o curso do estelionatário, olhando o vídeo do estelionatário, comprando o curso do estelionatário. E depois você fica lá, né? Só aqui, né, cara? O cara vê um caminhão do lixo e chega a ficar de pau duro, né, irmão? O cara tá lá... Sabe o caminhão do lixo? Dando a rézinha. O pau tá aqui, ó. O pau tá aqui, ó. O cara vê um caminhão de lixo. O cara vê um caminhão de lixo e chega a ficar de pau duro. Nossa, deve ter um Mac 4K de retina lá dentro, precisando de um pingo de solda, cara. E a galera compra. E a galera compra. E a galera vai lá e vai comprar o curso e vai ver os vídeos. E a gente vai ficar naquela rodinha do hamster da esperança. O cara vai ficar na rodinha do hamster da esperança, cara. O cara vai ficar na rodinha do hamster da esperança lá. E ele não vai sair de lá nunca mais, cara. Entendeu? E é por isso que pra esses caras, pra esses caras, se taxar o Aliexpress, eles tão peidando, eles tão cagando. Aí tu faz o quê? Tu faz o L. Tu faz o L. Tu faz o L pra tirar o genocídio e o estuprador de girafas. Mas depois tu faz a petição. Depois cê faz a petição. Depois cê faz uma... Ai, pessoal, precisamos conseguir 50 mil assinaturas. O sojadinho lá. O sojadinho lá. Ai, não tem uma petição que eu fiz. Eu fiz o L. Fiz o L. Fiz o L com força. Fiz o L com força. Né? Entre uma e outra dieta do passivo, eu fiz o L com força. Mas agora, galera, a gente precisa. A gente precisa, né? 50 mil assinaturas, né? E aí o que acontece? Fica numa sinalização de virtude. E tu sabe o que eu mais odeio nessa brincadeira toda? Eu vou ser bem franco. Sabe o que mais me dá raiva nessa galera? Não é que hoje eles tão ricos e eu tô pobre. Não é que hoje eles tão ricos e eu tô pobre. Tu sabe o que mais me dá nojo desses filhos da puta? Todos eles são filhos da puta. Eu tenho clipe de quase todos falando mal da minha loja. Eu tenho clipes guardados aqui no meu Dropbox de praticamente todos eles criticando a minha empresa. Porque a empresa que patrocinou algumas ações com ele lá que sonegava IPI, sonegava IPI, ele não via. Ele não via a empresa lá. A empresa que patrocinava ele lá sonegando IPI, ele não via. Entendeu? Eu tenho um clipe de quase todos esses filhos da puta, que muitos deles mandaram currículo pedindo emprego na minha porra da minha empresa. Depois estavam desdenhando a minha empresa. Sabe por quê? Porque a minha empresa era cara. A empresa era cara, então não. Então, já que a empresa lá do gordinho é cara, compra no meu link do AliExpress. Compra no meu link. Compra no meu link do AliExpress. Não compra na loja cara do cara. E assim que o AliExpress começou a cobrar o imposto próximo do que as lojas brasileiras pagam, de 92% e agora 44%, Opa, peraí. Peraí, pera lá, calma lá, veja bem, entenda. Peraí, como assim? Como assim eu tenho que pagar 90%, o pessoal tem que pagar 92%? Você já paga mais de 92% em todos os hardwares vendidos pela Kabum, pela Pichá, pela Tera Baix, por todo mundo. Bem, não por todas, né? Mas pela grande parte das lojas do Brasil. Você já paga mais de 92% de imposto. Entendeu? Só que quando a aguinha bateu na bunda desses estelionatários aí do YouTube, a aguinha bateu na bunda deles, aí vieram igual umas cadelas. Vieram igual umas cadelas. Teve um desses filhos da puta aí que mandou até mensagem através de fabricante. O cara mandou até mensagem, André, eu não fiz o L. Peraí, tem algum vídeo teu falando pra não votar no Lula? Tem algum vídeo teu falando pra não votar no Lula? Não, veja bem, André, o meu canal não é de política. Bando de filho da puta, cara. É um bando de filho da puta, irmão. É um bando de estelionatário filho da puta, cara. É por isso que eu não apoiei essa merda de fazer petição. Filho da puta, eu tava falando mal da minha loja há poucos meses atrás, cara. Filho da puta, eu tava falando mal da minha empresa há poucos meses atrás. E aí quer que eu divulgue petição pra ele fazer uma sinalização de virtude, porque ele viu que ele vai ter que voltar a ser CLT, tá ligado? O pau no seu cu, cara. O pau no seu cu. Não comprou Bitcoin, não dolarizou teu patrimônio, gastou tudo fazendo merda dentro do Brasil. Agora senta no patê, filho da puta. Senta no patê, irmão. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder, irmão. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Minha carinha tá aqui. Eu tô aqui. Sempre fui franco, sempre fui transparente, sempre falei a real pra vocês. Cada imposto que aumentava eu fazia um vídeo. Isso aqui vai ser uma merda por causa disso e daquilo. Cada merda que acontecia, o pessoal... É que vocês são careiro. É porque vocês são caros. É porque... E eu falei pra galera. Eu já falei isso dezenas de vezes lá atrás. Eu falei, abre a tua empresa. Se tu abrir a tua empresa e bater o preço da minha, que é careira, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Comprando hardware dentro do Brasil, emitindo nota fiscalzinha, dando garantia, dando suportezinho. Se você... Eu fazia isso lá atrás. Agora eu não faço mais porque eu nem posso, né? Eu tenho um contrato que eu não posso fazer isso nos próximos cinco anos. Eu falava assim, ó. Se tu conseguir abrir uma empresa e bater a minha, eu entro com um milhão de reais. Eu entro com um milhão de reais na tua empresa e eu quero 50%. Se você bater o preço da minha. Nenhum filho da puta no Brasil inteiro nunca bateu o preço da minha empresa. Porque é fácil tu estar lá sentado lá atrás e falar assim, essa empresa é uma merda, esse gordo é um escroto e essa loja é um lixo e tá muito cara. Bate, bate a minha empresa que eu entro com um milhão. Eu entro com um milhão de sociedade. Nunca, nenhum filho da puta nem chegou perto. A questão é a seguinte, irmão. Esse bando de estelionatário filho da puta ganha se for taxado, ganha se não for taxado. Eles têm milhões e milhões de reais. Eles estão um pouco se fudendo se a economia do Brasil vai pro saco ou não. Que se der merda que eles vão embora do Brasil. E aí? E vocês estão lá. Nossa, cara, será o que o cara achou no lixo agora, viu? Nossa, cara, será que eu compro o RX 580 pra rodar em 720p que é o novo Full HD? Caralho, será que o RX 580 roda o Senua Sacrifice 2 em 4K? Ai meu Deus, vamos ter que olhar. Cara, assim, eu podia estar milionário hoje no YouTube. Eu podia estar milionário no YouTube hoje. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem. Eu sou diagnosticado, eu clinicamente diagnosticado como sociopata. Eu hoje sou um sociopata. Eu tenho um laudo médico dizendo que eu sou um sociopata. Entendeu? Nem eu consigo fazer esses vídeos falando isso pra vocês. Nem eu consigo mentir, assim, abertamente sobre uma merda dessas. E fingir que o hardware é bom, sendo que não é. Eu não consigo tratar vocês como um orangotango com sanguíneo como esses youtubers tratam. Esse bando de estelionatário. Esse bando de bandidos estelionatários. Só que o grande problema é. Meu canal de hardware tem 10 mil views por dia. Dos caras tem 200, tem 300, tem 400 mil. Quem tá acertando e quem está errando? E aí E aí E aí E aí E aí